Oi, oi, gente! O Banco Central anunciou uma segunda etapa de devolução de valores esquecidos em contas. Vão ser mais de R$ 4 bilhões disponíveis para a consulta a partir de maio. E novos tipos de saldos residuais vão ser incluídos. Os detalhes no portal. E a empresa que administra o Facebook quer investir em games. A ideia é que a companhia crie um metaverso próprio. Isso depois do aplicativo registrar a primeira queda de usuários ativos da história. Para entender esse processo, conecta no ND+, e até depois!